Se você consegue falar a palavra arara, você consegue falar inglês igual o norte-americano. Essa regrinha simples vai levar a sua pronúncia do inglês para outro nível e você vai treinar ela aqui junto comigo. E no final desse vídeo você vai conseguir pronunciar essa frase aqui comigo, Adam already added it. Existe um som no inglês americano que acontece em algumas situações, por exemplo, quando o D ou o T estão entre duas vogais, ou então quando o D vem antes de um L. Esse som é bem conhecido como fast D ou então como flat T. E esse som é bem parecido com o R da palavra arara. E uma coisa curiosa é que por causa dessa regrinha, algumas palavras que são escritas de forma bem diferente são pronunciadas da mesma forma. Dá uma olhada nisso. Metal, Adam, Headed, Leader, Feudal. De novo, vamos lá, presta bastante atenção aqui na pronúncia. Metal, Adam, Headed, Leader, Feudal. E vocês devem ter percebido que o Headed e o Headed não são só uma palavra, mas eles ainda assim mantêm esse som. E isso acontece por causa do Connected Speech, que é quando a gente junta o som das palavras. Isso também vai acontecer em add-on, add-on, made-it, made-it e fed-up, fed-up. Não só isso, mas em várias outras situações, tipo a get-up, também acontece isso. E basicamente o som do D ou do T ali estão entre dois sons de vogais, independente de estar em outra palavra ou não. Ah, mas fica até o final do vídeo porque tem uma situação onde esse som do Flap T ou do Fast D não se aplica, tá? E eu já vou falar sobre isso, mas antes a gente precisa praticar um pouco desse som em frases mais cotidianas. Então vamos lá, pronuncia aí junto comigo. Adam will edit the middle part. Adam will edit the middle part. Those products are made in Canada. Those products are made in Canada. E agora sim, Adam already edit it. Adam already edited. Só que tem aquela situação onde a regra não se aplica. Essa situação é quando você não deixa o like aqui no vídeo, daí nada disso vai valer. Brincadeira, mas eu aceito o like. Essa regra do som não vai valer quando o D ou o T estiverem na sílaba tônica, que é aquela sílaba que a gente pronuncia com mais força na palavra. Por exemplo, adopt, adopt ou então adore. A gente não pode falar ador ou então adopt. Não, adore, adopt. Aí sim o D é bem pronunciado. Só saber de tudo isso não vai te ajudar. Você tem que praticar isso, de preferência com algum exercício. Eu gravei um vídeo sobre esse exercício aqui que vai te ajudar a dominar o inglês. Ou então você pode comprar o meu curso, o link está aqui na descrição.